Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. O bebê Alexander. Os primos da Peppa e do George estão vindo para uma visita hoje. Mamãe, em quanto tempo a prima Chloe estará aqui? Não vai demorar, Peppa, e o bebê Alexander está vindo também. Ah, bebês choram o tempo todo, eles são muito barulhentos. Eu tenho certeza de que o bebê Alexander não é barulhento. Nossa, que som é esse? Seria o alarme do carro? Esse aí é o carro do bombeiro? Não, é o bebê Alexander. Olá, Peppa! Olá, George! Olá, prima Chloe! Olá, pessoal! Olá, Tio Pig! Olá! Olá, Tia Pig! Você se lembra do bebê Alexander, não é, Peppa? Sim! Vocês vão ficar por alguns dias? Não! Isso é o que o bebê Alexander precisa para apenas um dia. Não podemos ir a qualquer lugar sem todas essas coisas de bebê. Olá, bebê Alexander. Ele ainda não fala, Peppa. Se ele não pode falar, então como sabem o que ele quer? Nós adivinhamos. Eu acho que ele está com fome. Peppa, você gostaria de ajudar a dar comida ao Alexander? Sim, adoraria. É hora do almoço para o bebê Alexander. A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander. Aqui está, bebê. Oh! Aqui está. Ah! Ele continua mexendo a cabeça. Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil. Veja isso! Lá vai o aviãozinho! O Alexander gosta muito quando a gente pense que a colher é um avião. Tente você agora, Peppa! Olha o aviãozinho! Abra sua boca para o avião entrar. Viva! Isso foi o avião, bebê. Você consegue falar avião? Eu já te disse. Ele não sabe falar. Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra. Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não. Sua primeira palavra foi mamãe. Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai. Não. Foi mamãe. Qual foi a primeira palavra do George? Dinossauro. A primeira palavra do George foi dinossauro. Parece que alguém teve um bom almoço. É! Acho que é hora do banho. O bebê Alexander está tomando banho. Esse aqui é o senhor dinossauro. Você pode dizer dinossauro? Ele não sabe falar, Peppa. Mas um dia ele vai poder falar. Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Eu acho que ele quer dar uma caminhada. Ele ainda não pode andar, mas ele pode sair em seu carrinho. Olha, esse é um carrinho inteligente. É. Cinco marchas para lamas e ABS de série. Blá, 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 blá. Isso é como falam os pais. Alexander gosta quando você fala, Peppa. Isso é porque eu sou muito interessante. Olha, esse é o céu. Você pode dizer céu? O céu é de onde vem a chuva. Você pode dizer chuva? A chuva é boa para os patos, para as plantas. A chuva também faz poça de lama. Peppa achou uma grande poça de lama. Olha, Alexander. Estou pulando para cima e para baixo. Na poça? Eu adoro pular para cima e para baixo nas poças. Poças. Alexander, dize sua primeira palavra. Poças. Viva! Poças! Eu que ensinei a dizer isso. Poças. 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 Poças.